A CIDADE NO BRASIL Sinhando A CIDADE NO BRASIL DE TOQUE Estou valendo. Estou valendo. Quarto cavaleiro, galera. Com força. Beleza, beleza. Beleza, morreu. Olha o Horus. Mávetor. Boa, Horus. Boa, boa. Isso aí, galera. Boa. 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 Cavalheiro. Três para cada lado para não deixar a escrava entrar, vamos lá. Vai entrando, use Sniper, tira mais. Eta, pulhada. Isso aí tio, beleza, show de bola. Mais duas dessas e já era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Cavalheiro, atenção. Beleza. Beleza, vou atirar. Vamos lá. Olha o vetor. Beleza. Vamos lá. Cavaleiros. Cavaleiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não, não, não não, não, não Show de bola, é só se cuidar agora e ninguém morrer que a gente vai fazer uma detona aí, falta uma arena só. Guarda o cavaleiro, atenção! Beleza, fogo no vetor, olha o vetor, beleza, fogo no vetor, beleza. Pode, pode. Agora é só ficar tranquilo, vamos para a última arena, sair e matar os cavaleiros e já era. Tá ótimo, tio. Beleza. 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 O que é isso? É a última, agora é a hora de estourar as máculas, vamos lá, com calma. Beleza. Olha o quarto cavaleiro. Vai cavaleiro, dai. Beleza. Vai cavaleiro. Vai cavaleiro. Vai cavaleiro. Vai cavaleiro pro meio e confirma o dano. Deu certo, deu certo. Vamos lá bater no meio lá. Beleza, isso aí. Vamos lá. 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 Obrigado.